Olá, aqui é a Dani, então hoje eu vim comentar este livro aqui que é o O Lá Caderno da Manu Gavassi e esse livro tem uma coisa especial que todas as ilustras que tem nesse livro são da Nath Araújo eu gosto muito do trabalho da Nath, inclusive eu vou colocar um link aí na descrição pra vocês tô procurando uma ilustração aqui, pra vocês verem ela comentando como é que foi o processo de criação pra ela fazer as ilustrações do vídeo, tá bem legal também vou colocar uma reportagem que a Manu faz falando sobre esse livro e o que me despertou a vontade de ler esse livro foi quando a Manu participou do BBB eu não acompanhei o BBB ativamente, mas eu gostei da participação dela e falei quero saber como que é ela como escritora, então a Manu é essa aqui, mas ela tá bem diferente hoje em dia, ela é atriz, é cantora e é mais várias coisas então nesse livro nós vamos acompanhar a Nina, a Nina tem 17 anos e ela começa a escrever um diário que ela não chama de diário porque ela acha que ela é uma mulher, uma adulta, uma pessoa, né? então chamar o diário de diário é muito infantil, então ela chama de caderno então o livro é todo em forma de diário, então você lê super rápido e ela sempre inicia falando olá caderno gostei da escrita da Manu, achei uma escrita bem fluida, é bem gostoso de acompanhar a Nina, ela tem um humor bem sarcástico, que eu gostei a Dani de 17 anos não veria alguns problemas que eu vi é tipo, tem uma cena que um personagem ele usa maconha e aí a Nina descobre quem é essa pessoa que estava fornecendo a maconha para ela e eu achei assim de muito mau gosto uma cena muito mal construída porque a pessoa que estava fornecendo era quem prestava serviço para eles ali, a empregada e aí a justificativa da empregada foi que quando ficou sabendo que esse personagem estava usando maconha, ela preferiu fornecer isso para ele porque ela não queria que ele saísse de casa e passasse perigo para ir lá alimentar o vício dele e aí depois no final ela falou assim, ah mas tudo bem que foi ela, a gente descobriu, ficou super bravo chamou a atenção dele, mas ela é como se fosse da família né, então achei isso péssimo e tem uma outra cena aqui também de uma personagem que fica subentendido que aconteceu ali uma tentativa de suicídio e mexe ali com a família enfim e eu achei que poderia ter sido aprofundado melhor esse tema, enfim isso que me incomodou e tem a amizade da Nina com o... cara não vou lembrar o nome do amigo dela agora que ela tem um melhor amigo e quando eles estão em cena eu acho super legal uma amizade muito bonita e é um livro assim voltado para o público adolescente vocês sabem que eu gosto de livros infantis, infantos juvenis, enfim então tirando essas duas coisas que me incomodaram, de modo geral eu indico sim a leitura do livro e esse livro foi escrito em 2017, foi escrito em 2017 já tem um tempinho então é isso meu comentário de hoje, até o próximo vídeo e tchau eu adoro hambúrguer, olha minha camisa de hambúrguer hambúrguer, 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 bacon, 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 bacon que calor, que calor, que calor, que calor, tchau, 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 tchau vamos esperar a vizinha parar de gritar, tchurubê, tchurubá tchurubá